Perigo, um cigarro eletrônico, que tem uso proibido aqui no Brasil, explodiu na boca de um morador de Ceilândia. O Lélio tomou um susto ao fazer o uso do cigarro eletrônico pela primeira vez. O aparelho explodiu na boca dele enquanto tentava dar uma tragada. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o rapaz usando o aparelho. De repente, o equipamento explode, soltando várias fagulhas de fogo. Assustado, o Lélio joga o dispositivo no chão. O caso aconteceu dentro de casa em fevereiro. Ele divulgou as imagens agora, depois de refletir e acreditar que pode servir de alerta à população. Para a Rádio Band News FM, o morador de Ceilândia contou a versão dele para o que aconteceu. Minha cozinha tomou água gelada, estava sem camisa. Aí foi a hora que eu vi ele, segundo o som, e lembrei. Só que eu já não tinha prestado atenção, eu não tinha prestado atenção, porque ele já estava começando a explodir. Tanto que ele estava queimado a tampa do meu som. E eu não precisei atenção. Quando eu fui tragar, ele começou a sair a faísca. Foi a hora que eu joguei ele para frente. Foi a hora que ele virou aquele rojão lá, aparecendo um busca-pé. Aí, minha primeira providência foi sair correndo e tentar atrás dele. Apesar do susto, o músico não se feriu. Esses tipos de dispositivos eletrônicos são proibidos no Brasil. Além de poder causar acidentes, esse médico alerta para os danos que podem causar à saúde, como doenças pulmonares e cardiovasculares. A gente teve uma série de casos nos Estados Unidos de lesão pulmonar grave, induzida por um dos constituintes do cigarro eletrônico, e com evolução muito grave, né, e alterações graves do pulmão. E aí E aí E aí